O deputado Marcelo Freixo. Presidente, a bancada do PSOL apresentou emenda de igual ao teor de 5% sobre o piso por entender que é responsável com o crescimento da economia, porque aumenta o consumo, gera o consumo e gera a circulação. E fazer com que esses trabalhadores tenham apenas a inflação é não recuperar as inúmeras perdas salariais dos últimos anos do governo PMDB. Então o 5%, sem dúvida alguma, será aprovado aqui. A gente pede voto sim.